Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Esta é a vida eterna. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você já ouviu falar de gerações como XYZ ou Alpha? Essa classificação, baseada em parte na idade das pessoas, reflete o perfil comportamental, os valores pessoais e os objetivos de vida dos indivíduos. A geração Alpha, por exemplo, parece que já nasce conhecendo tudo sobre tecnologia. Não sabe o que é viver sem ela. Eu precisei fazer curso de informática. Minha filha nunca fez e sabe muito mais do que eu nesse assunto. Nesse ambiente em constante mudança, leva vantagem quem se interessa por conhecer o novo e deseja explorar o desconhecido. Quando se trata da vida espiritual, vale a mesma coisa. Não se pode abrir mão do conhecimento de Deus. Na leitura bíblica indicada para hoje, o profeta Oséias insiste. Conheçamos o Senhor. Esforcemos-nos por conhecê-lo. Versículo 3. Note que há um processo contínuo e que requer dedicação da parte do ser humano. Outro trecho. Oséias inclui uma advertência divina. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6a. E o versículo-chave mostra o que recebe aquele que conhece a Deus. A vida eterna. Até que ponto você conhece o Deus da Bíblia? Ele é digno de toda adoração, de todo louvor e de toda glória. Você sabe por que Ele merece honra, amor e obediência? O simples fato de Ele ser criador dos céus e da terra já basta. Mas Ele ainda faz muito mais pelo ser humano. Ele deseja ser conhecido e se revela a nós. Então, quer você o conheça ou não, mergulhe nas Escrituras. Conhecer e persistir em descobrir cada vez mais a respeito do Senhor fará toda a diferença na sua vida. Só assim é possível levar uma vida que lhe agrada. E esse relacionamento também sustenta nos momentos de tristeza e sofrimento, pois nos lembra que não estamos sozinhos. Assim, conhecer a Deus é viver de verdade, hoje e por toda a eternidade. O conhecimento de Deus que transforma é pessoal, direto e íntimo. E está ao seu alcance na Bíblia. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Acesse transmundial.org.br